Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você não me conheça, meu nome é Lucas Luca, eu sou escritor de fantasia e também sou editor na Flive, que tem o logo aí do lado, você pode ver que ela tá apoiando esse projeto, foi a equipe da Flive que editou. E o nosso foco hoje é viabilizar a publicação desse livro aqui, que é o A Vingança do Órfão, que é da minha autoria e a nova edição do Corvo Negro, a galera que já conhece o meu trabalho provavelmente conhece o Corvo Negro, que você encontra no Scoob, na Amazon, e você encontra comigo lá no meu Instagram, Lucas, dois vezes, e o A Vingança do Órfão é uma nova edição totalmente remasterizada, tem menos páginas e mais conteúdo, ficou incrível, o trabalho é com a mesma equipe do Corvo Negro, então a qualidade de diagramação, de revisão, de capa, é toda a mesma galera que fez, só que três anos pra frente, então eles estão ainda melhores. E você pode confiar em mim quando eu falo que esse aqui é o melhor livro que eu já fiz, é o melhor rezado final que a gente conseguiu chegar desde, sei lá, 2014 que eu tô mexendo nesse livro, e agora 2019, então, cara, A Vingança do Órfão tá foda demais, você vai ter que pegar. Pra garantir o seu, você entra aí no link que vai aparecer na tela agora, ou ali embaixo no Catarse, a galera que tá assistindo ao vivo, porque esses vídeos são gravados na Twitch, vai conseguir acessar no dia 22 de março, então, se você tá vendo ao vivo, dia 22 de março eu vou largar o Catarse desse livro aqui. Show? Vamos entrar para o vídeo, bora! Bom, o assunto de hoje são prós e contras de uma editora tradicional. Hoje a gente vai falar sobre os prós. O primeiro pró de uma editora tradicional é que você não vai pagar nada pra ter o seu livro publicado. Quem é a escritora ou tá se metendo nesse meio agora, talvez não saiba, só que a forma mais comum de se publicar hoje em dia é você pagando pra uma editora paga, ou fazendo tudo por conta que é a publicação independente. Com uma tradicional você não paga nada, então o seu gasto é zero, em tese, né, a gente sabe que sempre tem uns gastinhos aí, mas o teu gasto é zero, e você vai só ganhar com isso. Então é incrível, é muito bom você publicar por uma tradicional pelo custo-benefício dela, você não vai gastar nada e vai ganhar dinheiro com isso. O segundo pró de uma escritora tradicional também pode virar um contra, mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que é você não precisa se preocupar com nada. Toda a editoria, a impressão, a distribuição, as vendas, tudo isso vai ficar na conta da editora. É claro que você precisa ajudar a vender esse livro, divulgar ele, falar sobre ele, afinal de contas é um livro seu e quem ganha dinheiro também é você. Só que esse livro vai ser distribuído por outra pessoa, a quem vai fazer a editora e vai controlar tudo isso é outra pessoa, então você tem que apenas se concentrar em aprovar as coisas, dar o seu palpite e aproveitar os louros e o dinheiro disso. Então você vai embarcar nessa onda, você é o protagonista dela, só que tem muita gente envolvida e você não tem que se preocupar tanto assim com as etapas. O que é muito bom, né, quando você publica de forma independente ou por editora paga, você tem participações e estresses diferentes que na tradicional você não vai ter. Você também consegue, com uma editora tradicional nas suas costas, uma facilidade em participar de eventos. É muito mais fácil você ser convidado para uma Bienal ou para algum evento importante como a Flip, se você tiver uma publicação numa Leia, numa Verus, em alguma editora tradicional, porque isso é meio que um respeito. Quando você é um autor nacional, principalmente publicado por uma tradicional, quer dizer que você passou por alguns filtros e a tua qualidade realmente deve ser muito boa, porque senão você não chegaria ali. Então os eventos acabam pegando muita gente das tradicionais com mais facilidade porque já tem um filtro, já passou por um crivo, diz que aquele material é bom e vai garantir que o evento não seja uma porcaria. Então se você é um autor tradicional, tem muito mais chance de você participar de um evento top do que um autor independente ou por uma editora paga que não tem tanta, entre aspas, bagagem assim, principalmente por conta da publicação. E o quinto e último pró de uma editora tradicional que eu vou trazer hoje, mas vocês podem me cobrar outros e deixar suas sugestões aí embaixo nos comentários também, são o profissionalismo das equipes das tradicionais. Quando você tem uma editora tradicional, está investindo dinheiro num autor, está investindo dinheiro num livro, você tem que ter uma equipe que vai garantir que aquilo vai dar certo. E você tem que passar um profissionalismo para o mercado de que aquilo vai ser vendido, vai ser consumido e vai ter retorno para todo mundo. Você tem que trazer retorno para a editora, para o autor, para a distribuidora e para a livraria. É uma galera que ganha dinheiro, além do governo, é claro, né? Que é o sócio mais caro que existe, porque ele não faz nada e ainda toma uma boa parte do teu dinheiro. Mas, tirando todas essas etapas aí, a editora tem que garantir que todo mundo vai receber a sua parte. E para todo mundo receber a sua parte tem que ter muito profissionalismo. Então, raramente, você vai ter estresse bobos com uma editora tradicional. Ninguém vai ficar te devendo, não vão te pagar na data, ou eles não vão distribuir o teu livro direito, porque eles dependem disso. E isso é muito sério, é muito importante, é levado à risca na editora. Hoje em dia, temos alguns problemas em repasse de verba por livrarias, mas eu não fiquei sabendo ainda de autores que não estão recebendo de editoras. Às vezes, se a livraria não está pagando na editora, ela nem tem como saber quanto foi vendido direito, né? Ou quanto de dinheiro que aquilo rendeu. Então, às vezes, o autor pode não receber por conta disso. Mas a editora, eu não fiquei sabendo de nenhum caso de uma editora tradicional de verdade grande que tenha passado a perna em algum autor. Então, isso é um ótimo pró. Beleza, acabamos esse vídeo por aqui. Muito obrigado a ter visto o vídeo. Ele vai estar aqui no canal do YouTube Lucas Deluca, a de eterno. A campanha do Catar está rolando, eu vou convidar vocês mais uma vez a participarem dela. Está aqui o vídeo que a gente quer muito financiar. A Vingança do Orphan é a nova edição da Ttologia das Plumas, volume 1, que se chamava antes O Corvo Negro, agora é A Vingança do Orphan, porque ele mudou tanto, melhorou tanto, que é um livro completamente novo. Se você gosta de literatura fantástica, uma pegadinha de Game of Thrones ali, você vai curtir esse livro, tá ok? O link está aí embaixo na descrição e também está aparecendo na tela agora. Então, é só seguir o link, ir lá, fazer o seu apoio e receber em casa essa obra incrível. E lembrando que os primeiros 50 a adquirir o livro vão receber uma edição com capa totalmente única. Não é nem essa capa aqui, é uma capa ilustrada, incrível, que você consegue checar também qual que é lá na página do Catar. Você clica aí embaixo, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda demais a divulgar esse vídeo e a gente precisa de divulgação. Compartilhe com seus amigos, no seu Facebook principalmente, vai ajudar demais a alcançar mais pessoas, nossa mensagem chegar mais longe. E se inscreve no canal, vai ter vídeo agora toda semana, biblicamente, não é biblicamente, religiosamente falando. Vai ter vídeo toda semana, porque a gente vai manter um vídeo por semana até o final do Catarse, para que vocês tenham conteúdo de qualidade, para provar que a gente faz um bom trabalho, e ter garantia de que esse livro aqui, cara, ele tá incrível, bicho, ele tá incrível. Beleza? Vai lá, apoia o projeto e a gente se vê semana que vem. Um beijão e até mais.